Preste muita atenção neste depoimento. Bom, meus amigos, eu tive um filho que se suicidou com 23 anos de idade. Era muito inteligente, muito alegre, muito doce, muito gentil. E era um companheiraço. E evidentemente que eu tentei segurar a onda durante algum tempo. E eu consegui. Mas três meses depois eu tive um surto psicótico. Só que eu não conseguia trabalhar. Eu ia aos programas, tentava fazer os programas ao vivo aqui. E eu não conseguia falar, não conseguia raciocinar. Muita gente, quando acontece uma tragédia, segue vários caminhos. O caminho da religião, que é o primeiro que o sujeito segue para consolo imediato. E eu escolhi o caminho da ciência. Escolhi o caminho da ciência porque eu achei que foi o que me curou lá, quando eu estava internado. E você tem que aprender a trabalhar com a dor. Você tem que aprender a trabalhar com complexo de culpa. E você tem que entender a morte. E nesse tratamento que eu fiz, eu entendi tudo isso. E uma das coisas que eu aprendi, e leva comigo, é que o suicídio é um ato voluntário. É difícil você achar que você tem culpa que o outro se matou. Eu aceitei a morte de culpa, mas até agora eu não entendi. Então, fazendo psicologia e terapia, talvez eu um dia entenda. Porque, afinal de contas, o ser humano é muito complexo, o ser humano é muito difícil. E é isso, gente. Não se desesperem. A morte é certa, ela vem. E quando ela vem desse jeito, dessa forma, você tem que fazer o seguinte. Você tem que entender que um dia você vai também. Só que essa pessoa que você amava foi antes de você. A vida continua, né? E o máximo que você pode fazer, e que eu faço sempre, é recordar da memória do Paulo. E é isso aí. Obrigado. Poxa vida, não? Chico Lang, nosso querido, querido colega aqui, muito obrigada pela coragem de enfrentar a situação e pela coragem de dividir conosco aqui essa vivência dele. Todos os anos, no Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios e mais de um milhão no mundo todo. Esses são dados oficiais, fora as ocorrências que não são cadastradas. É um triste fato que cada vez mais acomete os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. No meu prédio mesmo, já foi mais de uma ocorrência. Uma pessoa perdeu a vida, a outra pessoa não perdeu a vida. Enfim, tenho certeza que você também, no seu convívio, tem notícias de alguma ocorrência dessas. Estamos no setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é o neurologista, nosso colega, doutor Leandro Telles. Doutor Leandro, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde, Regina. É um prazer. Esse tema é difícil, difícil pra mim, pra você, pra todo mundo, mas ele é extremamente importante. Então é hora de aumentar o volume da televisão, ouvir aí nossos mitos e verdades, avisar o pessoal, pra gente ter uma corrente de valorização da vida e preservação. Principalmente das formas evitáveis aí de suicídio, não são todas, mas tentar minimizar um pouco essa estatística que você bem apontou. Eu evito usar a palavra tragédia, porque já é um tema pesado, então eu prefiro falar ocorrência, prefiro falar em tentativa de tirar a vida e tal, pra tentar tornar o assunto menos traumático, menos pesado, né? É um ótimo começo. A gente precisa desmistificar, tirar o tabu, falar com leveza, com objetividade. O maior erro é silenciar, é negligenciar, fingir que o problema não existe. Então a gente tem que tentar buscar a palavra, buscar o jeito, buscar os termos e falar com leveza de algo que está na nossa sociedade. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades, então, doutor Leandro? Porque aí a gente já começa a falar, como disse o Chico Landi, de uma forma pautada pela ciência, né? É mito ou verdade que o suicídio é uma causa rara de morte? Isso é um completo mito, né? Você apontou aí um milhão de mortes por ano no mundo. Isso é muito. É mais do que todas as mortes por suicídio, acidente de transporte, por guerras. A cada 40 segundos, alguém tira a vida no mundo. No Brasil, são 32 mortes por dia por suicídio. E ele incide mais em pessoas entre 15 e 35 anos ou acima de 65 anos. Então hoje é tido como uma causa potencialmente reversível, se a gente conseguir ali atuar, não completamente, mas parcialmente reversível. Por isso é tema hoje de saúde pública, causa comum de morte. Mais homens do que mulheres, apesar de mais mulheres tentarem o suicídio, mais homens consumam o suicídio. E por ter essa questão da saúde mental, você pode intervir antes, entendendo que o suicídio é a ponta do iceberg. Você tem a tentativa de suicídio, o pensamento de suicídio. Se você agir na base do iceberg, você diminui esses números. Isso é mentira, é um mito e é um mito perigosíssimo. Na verdade, a maioria dos suicídios e das tentativas de suicídio, em dois terços, a pessoa sinaliza com comportamento, com frases, ou de forma não verbal, que ela está precisando de ajuda. Muitas vezes, a pessoa que tenta contra a própria vida, ela não quer morrer. Às vezes, ela quer que a dor cesse. Ela não vê saída, não vê opção. Olha ali, a gente colocou algumas frases de alarme, alguns exemplos. Os outros são mais felizes sem mim, olha lá, uma sensação de inutilidade, ou que não participa da felicidade do mundo. Não posso fazer nada. Essa sensação de incapacidade, de impotência. E outras frases de desligamento ali. Preferi estar morto, a vida não vale a pena, eu sou inútil, eu não dou conta. A gente tem que ouvir isso e não negligenciar. A gente tem que aproximar na informação, aprofundar e tentar, ao lado dos nossos amigos, familiares e pessoas da sociedade, uma saída, uma alternativa, fazendo com que a morte perca esse frisson como alternativa a essa dor. E que a vida pode voltar a valer a pena. Mas, doutor Leandro, por exemplo, se eu presencio alguém falando algumas dessas frases, não aguento mais isso, preferi estar morto, eu sou um peso para os outros, os outros são mais felizes sem mim. O que eu, como mãe, como amiga, como esposa, o que eu posso fazer? A primeira coisa é parar e perceber que existe ali um momento que você não pode tocar no automático. A primeira coisa que você tem que dar nem é o conselho, é o ouvido. Quando você pega essa pessoa, leva para um lugar silencioso, mostra que você quer ouvir, quais são as dores, quais são os mecanismos, o que que junto vocês podem fazer. Quando você diminui a solidão, melhora a empatia, duas pessoas buscando a solução, isso é mais fácil. Essa solução, possivelmente, passará também por profissionais de saúde mental, psicólogos, médicos, pela escola. Mas a primeira coisa está aqui, é o ouvido. Não deixar passar, porque isso passa, é muito comum que a pessoa queira falar assim, esquece disso, vamos falar de outra coisa, olha como sua vida é boa, ou entrar em pânico. Não. Se você oferecer o seu ouvido e o seu tempo, isso já vai ser um primeiro passo em busca da evitação de que esse comportamento evolua. E quando que eu, como ouvinte, como uma pessoa alvo da confiança dessa pessoa que está sofrendo, porque está se abrindo comigo, quando que eu posso ou preciso procurar uma ajuda profissional? Você deve procurar o primeiro sinal de que há um processo depressivo, ou uma instabilidade emocional, ou abuso de substâncias, transtorno afetivo bipolar, ou se há um contexto de pensamento de morte, o profissional, o psicólogo, o médico, já pode intervir. Mas eu não vou estar traindo a confiança da pessoa? Entendeu? Não vou estar traindo. Na verdade, não. E até é uma das coisas que a gente até fala, evita prometer segredo, ou prometer que não vai fazer nada, isso está errado. Você guardar segredo numa situação de risco, e se a situação for iminente, se você percebe que a pessoa tem plano, se ela tem meios para suicídio, se ela está desamparada em algum momento, aí você precisa conduzir essa pessoa a um pronto-socorro. Então, nesse momento, o seu compromisso é com a vida, e não com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa pode estar passando por um momento de falta de crítica, ou de excesso de negativismo, e você não está comprometido ali simplesmente com o segredo, e sim com a vida, com o seu bem maior. Era nesse ponto que eu queria chegar. A gente vai ouvir agora o depoimento do Tomás, que tem 23 anos, e que já tentou suicídio por duas vezes. Eu sou um sobrevivente do suicídio. Eu acho que desde quando eu saí da infância, eu sempre me sentia um pouco deslocado. Eu sempre me sentia um pouco sozinho, mesmo quando eu estava com outras pessoas. Eu tinha amigos, eu tinha uma família que gostava de mim, eu tinha uma boa educação. Eu poderia ter, entre aspas, uma vida perfeita. Mas eu não me sentia bem. Eu queria melhorar. Mas eu não melhorei. Eu me sentia sufocado. Em 2014, eu... Eu tentei me matar Duas vezes. A primeira delas não foi muito consciente. E a segunda foi. Na primeira tentativa, eu... Eu só queria poder dormir e acordar bem. Eu não pensei, eu quero morrer. Mas eu assim, eu fiz. Na minha última, eu... Uma pessoa muito importante para mim, uma outra pessoa, que era meu bisavô. Ele estava muito mal. Foi. E eu só queria que acabasse o meu sofrimento. Só queria poder respirar um pouco. E eu pensei em fazer uma lavagem intestinal. Foi uma experiência muito marcante para mim, que mudou muito as coisas. E depois disso, eu não decidi que eu queria viver, mas que eu não ia passar mais por isso. E eu resolvi que eu queria viver conforme as minhas sérias, conforme o que eu acreditava. Então, eu comecei a trabalhar. Passo por passo. Eu fui me reconstruindo. Eu parei de depender das pessoas. E é um dia de cada vez mesmo. Já passaram mais de sete anos. Eu sinto que eu estou bem. Eu estou bem. Eu tenho meus dias ruins. Eu tenho meus dias bons. E eu vou seguindo. Eu vou continuando. E eu espero que eu consiga, pelo meu relato, ajudar um pouco a outras pessoas. Ai, Tomás. Muito obrigada. Parabéns pela coragem, pela disponibilidade. E eu tenho certeza de que o seu depoimento ajudou, sim, outras pessoas. Como é impactante ouvir alguém que já passou por uma experiência, né, doutor Leandro? É diferente do que ler qualquer livro, do que qualquer outra coisa. É verdade. Partilhar histórias, partilhar emoções. É um ato de coragem do Chico, que é um sobrevivente também do suicídio. Exato. Que ele vem na família. Esse enlutamento, por vezes, doloroso. Esse vazio, né? E também do Tomás. Tomás. Ou Tomás. O Tomás, ele também foi muito firme. E ele mostrou algumas coisas. Que nem sempre a intenção é a morte. A intenção, às vezes, é o término da dor. É o dormir. É o descansar. É a opção. E depois ele também falou que teve mais de uma tentativa. Foi. Mostrando que precisa ter uma vigilância. Porque você ter tido uma tentativa anterior pode aumentar o risco de você consumar o ato com mais agressividade ou impulsividade. E nos dois depoimentos a gente vê um conjunto complexo de fatores. Ninguém se suicida ou atenta com a própria vida por uma causa única. É um conjunto de fatores de história de vida, de saúde mental, de sensação de isolamento ou até de ocorrências. Ele colocou ali bem a doença do bisavô. Às vezes, neste momento de maior impulsividade, ambivalência, que pode levar ao suicídio. E muito generosos, né? Ambos. Falar sobre esse assunto que seguramente é doloroso, né? Sem dúvida. Com isso, as pessoas passam a não ter vergonha de falar sobre o tema. Até o culinarista comentou isso. Muita gente se envergonha de falar sobre isso. Ou colocam uma questão religiosa, que é falta de Deus, ou que é uma fraqueza, ou uma fora do caráter. Só para te dar um número, 17% da população já pensou em suicídio uma vez na vida. Então, numa sala com 30 pessoas, pelo menos 5. Então, faz parte da humanidade do amadurecimento pensar nisso em algum momento. Só que, em alguns casos, isso progride para um planejamento e até para execução. E é isso que a gente quer evitar. Perfeito. Doutor Leandro, preciso me ausentar um minutinho, mas eu já venho. Tá bom? E conversando, como eu já falei, Doutor Leandro Teles, aproveitar que a gente deu um break na nossa conversa. Doutor Leandro, comecinho que a gente estava conversando, tinha uma menininha muito bonitinha aí no canto da tela, que pôs a carinha assim, toda bonitinha. Pode ser. Aqui bobeou, aparece uma criança, um gato, aqui em casa. Ela chegou de mancinha, a impressão que eu tinha que ela estava engatinhando coisa mais fofa. Não interrompi porque o assunto não permitia. Vamos continuar com mitos e verdades. Doutor Leandro Teles, é mito ou verdade que falar abertamente sobre suicídio aumentam os riscos? Isso é um mito, um mito absoluto, né? Muita gente, inclusive a imprensa, às vezes evita o tema com medo de agravar. E mesmo em casa, a gente tem medo de perguntar, você está pensando em morte? Você está pensando em suicídio? Porque a gente tem medo de dar ideia ou de alimentar uma ideia. Só que isso é um completo absurdo. Quando você fala abertamente sobre isso, de forma correta, sem romancear, sem falar sobre métodos, sem ensinar métodos, você diminui o risco. Porque aquela pessoa está sofrendo calada. Ninguém vai te dar para a minha vida porque alguém deu ideia. Ah, você falou, então eu vou. Isso não existe. É uma decisão complexa que a pessoa processa. Então, a gente precisa falar mais do tema. Falar com qualidade, falar sempre com o profissional de saúde. E a imprensa tem que tomar cuidado com a forma que fala. Sem romancear, sem colocar como um ato corajoso, ou sem ensinar métodos, ou colocar como se fosse algo banal. Não. Tem que colocar os números, tem que colocar o CVV, o número do CVV, que é 188, aliás. Tem que tomar cuidado com os depoimentos, mas precisa apresentá-los. Quanto mais se fala, maior a cultura em saúde mental, menor as taxas de suicídio. Falar do tema é o caminho. E já que falar do tema é o caminho, a gente vai agora ouvir o depoimento do Boris, que perdeu o filho, que cometeu o suicídio. Meu nome é Boris, eu sou pai do Eric. O Eric tirou a própria vida no dia 3 de outubro de 2018. Foi um período, é um período, desde então, minha vida é um período de cabeça para baixo. Então, eu passei por situações muito difíceis, eu fiquei deprimido, eu fiquei com raiva, eu chorei muito. Até eu passar por essa tragédia, eu não sabia o que era sofrer desse jeito, né? O que era sofrer a perda de um filho, o que era sofrer por alguém que se suicidou, o que era sofrer o preconceito, o que era sofrer o bullying de ter alguém que se suicidou na família, né? E também sofrer pelo silêncio, né? É um assunto que vira um tabu, é um assunto que ninguém quer comentar, é um assunto que ninguém quer falar comigo, ninguém quer falar. Até que, num determinado momento, eu encontrei um grupo chamado GAS, que é o Grupo de Apoio sobre Eventos e Suicídios, que era do CVV. E comecei a frequentar, e depois passei para o Fênix, quando começou a pandemia, porque o Fênix fazia o atendimento online, faz ainda o atendimento online, né? Em primeiro lugar, é onde eu aprendi que isso não acontece só comigo, isso não aconteceu só comigo, né? O suicídio é um problema nacional, é um problema mundial, morrem milhares de pessoas no mundo do suicídio. É um momento que eu posso chorar, se eu sentir vontade de chorar, é um momento que eu acolho pessoas que estão sofrendo como eu já sofri. Isso me ajuda a seguir em frente, me ajuda a olhar pra frente, me ajuda a cuidar do amor do filho, me ajuda a manter meu casamento. Enfim, quando eu vou numa reunião do Fênix, eu saio um pouco mais leve, eu consigo passar o mês mais tranquilo, eu consigo lidar com esse meu luto, né? Elaborar esse luto e consigo seguir em frente com a minha vida. Boris, muitíssimo obrigada pelo seu depoimento e como cidadã, parabéns e obrigada. Quer fazer algum comentário sobre o depoimento do Boris ou eu tô olhando porque a gente tem perguntas do pessoal de casa? Mais um depoimento marcante, né? Sincero, honesto, né? Nosso coração, aperto nosso coração de pai, mas é a coragem dele, do Thomas, do Chico, de vir aqui em TV aberta e tirar das sombras esse tema, mostrar que a gente precisa fazer antes, durante e depois também. É muito importante esse acolhimento, tirar das sombras e parar com esse silêncio. Eu não tenho nada a acrescentar, podemos ir para as perguntas, sim. Primeira pergunta é da Larissa. O que fazer diante de alguém que refere pensamentos suicidas? Como a família deve agir? A primeira coisa, Regina, é o que não fazer. Não deixe passar, não negligencie, não julga, não minimiza, não menospreze, também não entre em desespero, não saia gritando, desesperada. Mantenha o equilíbrio e se aproxime. Escolha o momento que você está com o tempo, num lugar silencioso, se aproxima e escute o que essa pessoa tem a dizer. Ela vai te dar o caminho, ela vai falar das suas dores, ela vai usar o seu ombro, vai usar o seu ouvido e vocês juntos vão traçar um caminho que passará invariavelmente pelo psicólogo, pela escola, pela família. Então, se aproxime e juntos criem um mecanismo. Segundo a OMS, se você pegar essa fase inicial, até 80% dos casos, 80% a 90% podem ser evitados. Não são todos. Tem suicídios que são inevitáveis, tem suicídios que não dão sinal nenhum de alerta e acontecem, tem situações que são, obviamente, inexoráveis. Mas a gente conseguir estar próximo e traçar esse caminho de volta à saúde, porque essas pessoas, elas querem ajuda, querem um help. E saindo da situação de risco, elas podem evoluir com cura e ter uma vida longa, como o Tomás mostrou ali, depois de duas tentativas. A cada 10 tentativas, um suicídio é consumado. Se a gente conseguir evitar a tentativa, a gente vai estar protegendo uma multidão de pessoas. E ter uma predisposição para mais ouvir do que falar, porque às vezes a gente acha que a pessoa quer a nossa opinião, às vezes não, quer, como no começo da nossa conversa. Ela quer os ouvidos, né? Ela quer que você escute o que ela tem a dizer. Ela quer uma mão, ela quer o seu ouvido, ela quer um direcionamento, e vocês vão bolar a solução partindo da dor dela, não partindo da sua visão sobre a dor dela. Você precisa fazer esse caminho empático de olhar o mundo sobre ela, não menosprezando. Um erro crasso é a pessoa desafiar a pessoa. E falar, eu quero ver, então, isso é um erro crasso. Ou falar, não se fale essa palavra dentro de casa. Isso você coloca mais culpa e aumenta o risco do suicídio. Então oferece primeiro o ouvido, a mão, e deixa o apoio profissional chegar. Se for uma situação de risco muito grande, aí você vai ter que ficar perto dessa pessoa o tempo todo. Vai ter que diminuir os meios, talvez ficando com os remédios dela, colocando grades, ou evitando acesso a facas, ou até sumindo com os pesticidas de casa, e levar prontamente ao pronto-socorro. Mas se for um quadro de ideação mais frouxa, a sua proximidade, o encaminhamento profissional, geralmente isso é suficiente para um suicídio que não se consumou. Perfeito. A Paula vem com uma questão muito interessante. Meu filho tem 12 anos e estou notando alguns comportamentos diferentes. O que fazer quando perceber que um filho apresenta risco para suicídio? Crianças podem ter pensamentos suicidas? Podem. Isso é relativamente frequente em crianças. O suicídio consumado, ele é um pouco mais raro em crianças, mas pode acontecer. Mas a partir da pré-adolescência e adolescência, esse risco ele aumenta exponencialmente. Porque você junta a dor, você às vezes junta bullying, conflitos com relação à sexualidade, conflitos com relação à religiosidade, e você junta toda essa salada da adolescência com também com impulsividade, que é típico do adolescente. Impulsividade, agressividade, e você começa a ter acesso a meios de suicídio. Então é muito importante na infância, na pré-adolescência e na adolescência, olhar o comportamento. Se você percebe isolamento, se você percebe que a criança está fechada, não está partilhando refeições, ela não está querendo ir para a escola, ou está com baixo rendimento escolar, você precisa levar essa criança para ajuda profissional. Tem ótimos psicólogos, psiquiatras, infantis, sem preconceito, sem achar que na infância o mundo é colorido e as coisas não acontecem. Buscar, mesmo com pensamento, com sutil mudança do comportamento, a resolução, que vai envolver profissionais, família, amigos e escola. Então, neste caso, é melhor pecar pelo excesso e buscar ajuda para todo mundo se tranquilizar. Doutor, Leandro, na rede pública eu consigo acesso a esses profissionais para tratar desta questão? Consegue. Os prontos-socorros têm auxílio psiquiátrico nos estados, nas cidades. É importante ter esses contatos. Você tem o CAPS também, que faz saúde mental em muitos locais. E você tem o CVV. Eu sempre peço para colocar o CVV, o Centro de Valorização à Vida. É um telefone gratuito, que qualquer pessoa que tiver um dilema emocional ou com pensamentos de morte, pode ligar, que encontrará um voluntário capacitado, treinado, para dar esse primeiro apoio e encaminhar para o segundo passo. Esse é um serviço muito importante no Brasil. E para quem quer também fazer bem a outras pessoas, pode passar pela capacitação e se tornar também um voluntário do CVV. É um trabalho primoroso que eles fazem, né? Um trabalho belíssimo, de capacitação e de suporte emocional. Perfeito. Bom, eu vou agradecer a participação do Boris Saprudsky, acho que é assim que fala o nome dele, que participa das reuniões do Fênix. É FASS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. O Instagram deste grupo é arroba fênix com x no final. fênix, F-A-S-S, e o site é fênix, sempre com x no final, fênix, f-A-S-S, ponto com, ponto br. E, claro, vou agradecer o nosso doutor Leandro Teles, médico, neurologista, que está sempre aqui conosco. O site do doutor Leandro é leandroteles, ponto com, ponto br. O Instagram do doutor Leandro é neuroleandroteles, tudo simples, sem nenhuma letra dobrada. Neuroleandroteles. E o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida, é 1-88. Doutor Leandro, muito obrigada. Vai ter live hoje? Vamos fazer uma live hoje. Convido todo mundo a vir ao Instagram. Nesse setembro, é amarelo, haverão várias pautas. Neuroleandroteles. Queria parabenizar você, ainda bem que era você que estava como âncora desta pauta, muito sensível. E esta nossa discussão não é sobre morte, é uma discussão sobre a vida. Então, é muito importante ela ser travada dentro da nossa casa e em TV aberta. Antes de encerrar, esta pessoa mandou uma cartinha, te mandou um beijo. a Rosilei, a Rosilei, a Rosilei e o filho dela. Ela falou que ela tem uma coincidência com você, que ela é do dia 6 do 3 de 67 e que ela ama o seu trabalho. Está aqui, ela e o filho. Muito obrigada, Rosilei, um beijo para você e para o seu filho. Muito obrigada, Tor Leandro, por me deixar saber. Muito obrigada. Bom programa, eu que agradeço. E eu vou hoje fazer um agradecimento especial à nossa produção que se esmerou em produzir essa pauta, especialmente a Ju Tápia, que é a nossa produtora, e o Ocimar, que permitiu que essa discussão viesse aqui fazer parte do nosso programa pleno meio da tarde, que a gente sabe que é sempre um assunto delicado e que às vezes as pessoas torcem o nariz. Então, muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui junto com o doutor Leandro conduzindo essa conversa. Muito obrigada, viu? Gratidão é minha. A gente sente, né, que a gente tem os assuntos que a gente tem que falar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto